Eu comprei flores lindas pra você Será que é tão difícil me entender O amor que eu sinto só por você Amor, não deixa isso se perder Será que você pode me entender Ver tudo que eu fiz só por você Lembro de quando eu conheci você Amor, não deixa isso se perder, não Amor, sem você é tão sozinho Você já faz parte do caminho Seu estrela não brilhou sozinho Baby, eu quero ter você no meu caminho Pra não me sentir assim sozinho Quero de você um pedacinho Colocar você dentro do potinho Pra não me sentir assim sozinho Baby, eu preciso do seu carinho Mesmo que seja só um pouquinho Baby, é só você que pode dar Só você que pode dar o que eu preciso Pra me dormir e sonhar Mas se não der certo nessa vida Pode ter certeza que um dia eu vou achar Eu comprei coisas boas pra você Amor, não deixa isso se perder Será que um dia vai me entender? Não foi pecar de tempo amar você, não Baby, me espera por um segundo Com você eu encontrei meu mundo Você brilhou lá no fim do túnel Por você eu faço de tudo Eu tenho uma casa no outro mundo Você foi a luz do fim do túnel Você foi a luz do fim do túnel Você foi a luz do fim do túnel Tchau 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 Tchau